Isso aqui é uma mini abóbora? Gente, o que é isso? Ele tá falando que essa sobremesa custa 80 reais na França, amor. É um creme brûlée, ele disse que tá maravilhoso. Olha o que eu achei, amor. Tão pequeno. Tão pequeno, né? É. Tão tudo sentido. Ai, meu Deus, pera, por onde abre? É uma mini abóbora de verdade. Muito bonitinha, né? Faz só as mexericas gigantes. Comecemos com 8 minutos aqui no micro-ondes. Só tacar assim, pronto. Só tacar, amor. Porque aí ele vai ficar molinho pra gente cortar e rechear, entendeu? Vai explodir o micro-ondes. Olha lá. Tá molinho, será? Muito. É hora de cortar a nossa abóbora. Ele meio que tira um pouquinhozinho acima aqui da metade, tá vendo? Pra poder fazer como se fosse uma tampa. Ó, só de encostar. Nossa, que satisfatório. Vocês não têm noção. Tá, tipo, muito macio. Tá um cheiro dessa abóbora. Olha isso. A gente vai ter que raspar com a colher esse recheio, entendeu? Eu vou pondo aqui, ó. Dentro deste prato, ó, amor. Vem aqui, ó. Então, e ela tem um cheiro meio adocicado já, né? Nossa, gente. Acho que tudo vai fazer um doce, né? Não precisa nem de açúcar. Pronto. Ó, esse segundo shake time ficou mais bonito ainda, amor. É que você vai entendendo, entendeu? Esse vai ser o meu, então. Esse vai ser o seu. E o recheio aqui das abóboras, deixa reservadinho. Que a gente vai usar pra colocar ali dentro do creme brulê. Um titico de cravos. Gengibre fresco. E pau de canela. Duas caixas de creme de leite. Cada uma de 200 gramas. Um taquinho de noz moscada pra dar um de ananes. Aquele recheio que eu pedi pra vocês guardarem. Um titico de baunilha, que a gente sabe que isso aqui, ó, atrapassa dos cremes. Três gemas. A gente vai misturar primeiro, pra depois não empelotar, entendeu? E a gente vai acrescentar este líquido aqui agora, amor. Partiu. Tem que ser rápido, porque senão começa a fazer aquela pelinha, tá vendo? Entendi. Ó. Pronto. Nossa, o cheiro tá incrível. Eu quero realmente que a tecnologia cheia, que vocês assistam o vídeo e sintam o cheiro que eu tô sentindo. Ficou mojemo, junto com as três gemas, de acordo com o meu Felipe. Perfeito, gente. É agora que a gente vai colocar aqui dentro, tá vendo? O bom é que, ó, o recheio, ele já está pronto. Ele já tá pronto pra comer, entendeu, amor? Entendi. Só precisa colocar pra dentro mesmo, ó. O açúcar, né? Ah, é. Não, a gente vai chegar lá. Calma, Luiz Felipe. Tudo no seu tempo. Vou colocar aqui dentro do tapo, amor, porque agora tem que ir pra geladeira. Que é aquela coisa do creme brunha geladinho. Sabe? Uhum. Agora é só colocar na geladeira. E a gente se vê amanhã, Baby Pumpkins. Dia seguinte. Durinho, tá o tremor, zão? Então, mas por que que fica duro? Tipo, ele não vai, tipo, amido de milho, nada pra engrossar. Por que que ele fica duro? Amor, zão. A temperatura é uma forma de química, entendeu? Quente e frio tem poder. É mesmo? É. Olha que bonito, amor. Nossa, as tampinhas. Vou deixar as tampas de lado e você sabe o que precisa de um creme brûlê, né, mamô? É, agora é a hora do pijão. Tá, pra fazer aquela caçinha de açúcar, tem que ser o açúcar branco e o mascavo, Luiz Felipe. Pra dar um tom de elegância. É, ele dá aquela corzinha. Então, ó, é duas colheres de café do açúcar branco e uma do mascavo, que ele dá aquele douradinho. Vai que vai. Um, dois. Simples. Agora, ó, um só. Pronto. E aí, agora é só cobrir, ó. Ah, você vai com a colherinha. É, ó. Né, minha gentileza. Você ia atacar, entendeu? Por isso que eu falei. Tá, eu vou colocar aqui em cima, pra gente não acabar estragando a bancada, tá, amor? Queimando a mão, né? É. Você quer que eu faça isso, versão? Pelo amor de Deus. Eu quero tentar. Eu acho que tá saindo um pouquinho, no mínimo, hein? É. Eu consegui, eu tô conseguindo, mano. Olha o queimador, olha que chique. Tá ficando muito queimado. Pera, para. Eu acho que tá muito do volume alto. Diminui o volume, isso. Mano, olha ali, ó. É. Ficou muito sexy, velho. Tem que ser de levinho, mano. Senão passa no ponto. Olha, olha. Vamos, tá perdendo o tom. Cara, cara. Você achou que ficou incrível? Ah, tá incrível. Tá incrível. É, ficou uns pedaços queimados, né? Não, não, não. É o charme. É. É o charme da queimadura. Tá bom. E agora, amor? Ai, meu Deus, que gostoso. Gente, isso aqui é muito satisfatório. Terapêutico até. Nossa, mas não se acertou, hein, meu. Olha isso. Não. É isso, amor. Só que eu acho que eu nunca acertou. Nossa. De receita complexa, essa eu acho que foi a mais acertada. Maravilhoso. Ele não ficou enjoativo. Tá. O único doce, a gente pode reparar que na receita não tem açúcar. A única coisa que vem de açúcar... É a casquinha. É da casquinha. Pode crer. É um creme super, hiper leve. E aí você vai comendo, vai passando a língua, você sente os especialistas. Vou levar o... Vou levar o manjeê. Hum, mas não tem nada. Vou ver, hein. Olha lá. Vou pegar o trem aqui. Vai. Hum. Muito bom, né? Você sente abóbora também? Sinto. Eu adoro abóbora. É tipo um doce creme de abóbora. Nossa, muito bom. Óbvio.